Música Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas Você sabe quanto é que custa para ser um motoboy? É, o motoboy custa ser caro, hein? Para quem está começando, pelo menos pegar uma motinha usada Deve pagar na faixa de uns 3 mil reais 3 mil reais em uma moto Isso para ele querer trabalhar com motoboy E outro, com motoboy irregular Porque hoje tem a... A categoria motofretista Que já está na lei de trânsito E você, para ser motofretista, tem que fazer o curso Que está na resolução 350 E... Para quem está iniciando Muitas vezes acha que é só pegar uma motinha Eu vou pegar uma motinha ali, 3 contas, para o trabalho de motoboy No aplicativo, na lanchonete, para... A empresa ali vai pagar o combustível E a gente vai rodar Aí ela está ali pagando uma diária de 40 reais Que você somando esses 40 reais Em 10 dias dá 400 Em 30 dias é que vai dar 1.200 E... Esse é o valor real para um salário motoboy de 1.200 Mas só que... Trabalhar os 30 dias Sem um dia de folga É isso mesmo? Cara... Está puxado, não está não? Para quem é motoboy autônomo É ele mesmo que faz a sua folga Suas férias, entendeu? Mas quem está aí trabalhando em alguma... Alguma empresa aí como motoboy O cara tem direito às suas férias Direito à sua folga Porque ele está cumprindo jornadas de trabalho E... Se for botar na ponta do lápis Você só vai receber 40 Você vai receber 1.200, certo? Mas cadê os custos da moto? Porque você gasta pneu Relação Sapato de freio Né? Tem o seguro da moto Tem a manutenção preventiva Tem outras peças Que vem trocando com o tempo também Cara, quando você vem botar na ponta do lápis Se você for fazer uma manutenção regulada De a cada 3 meses Dependendo da sua rodada Mas você fazendo a manutenção regulada A cada 3 meses Você não gasta menos de que 350 reais Por mês nessa manutenção, não Mas se ele seita, poxa 350 A cada manutenção Se a cada 3 meses Então eu vou fazer 4 vezes 1 ano a manutenção Então vai dar 1.400 Caramba 1.400 Só que ainda não contei O pneu, né? Que dependendo do qual Ou seja O aro da sua moto Seja de ferro Ou seja de liga leve, né? Porque tipo a minha É liga leve Então eu uso o pneu sem câmera Porque pra mim é melhor E Só o pneu dianteiro Custa quase uns 200 E o traseiro Chega já perto também dos 300 Aí você diz Eita, vou gastar Quase 500 reais de pneu No ano Que também depende da sua rodada, né? Pode ser menos Pode ser mais tempo Aí você soma Com A sua manutenção Aí já dá 1.900 Aí você diz Eita, mas Eu tenho que botar também na ponta do lápis O valor que eu investi inicial Eu investi 3.000 reais na minha motinha Mas só que Lembrando que Toda moto usada Que se compra Sempre vai ter troca de peça constante É diferente de uma moto nova Porque a moto nova deve estar custando Seus 10.000, 12.000 Que foi o meu caso aqui Né? De comprar essa motinha aqui Que me custou 10.500 E só estou tendo assim O prejuízo não, né? O consumo Das peças Em manutenções Preventivas Casuais Que eu venho fazendo Mas eu estou em média De gastar pelo menos A cada 3 meses 350 reais Isso em manutenção Aí Depois já se vem Mais uns 150 Da Relação Mais uns 50 Da lona de freio Aí já vai 200 Porque a lona de freio traseira Com a relação É conjunto Ou você troca as duas de uma vez Para não ficar com intervalos Diferentes de uso Ou depois Você pode até Perder a noção De trocas Pastilha de freio dianteira Né? Para a gente É muita lona Porque é no tambor Mas a minha questão É freio a disco Eu troco pastilha Vai ou não vai E acho que A cada 3 meses Também eu estou trocando Essa pastilha E é ligeiro para usar Para quem está rodando Pelo menos A Mil Mil e quinhentos Quilômetros É No mês E olha que eu rodo Mais do que é isso Porque mil quilômetros Eu rodo só em uma semana Entendeu? Porque Tanto trabalho Numa empresa E também É Trabalho com aplicativos De vez em quando Eu tiro também Uns extras Em algumas pizzarias E isso vai se somando Mas na hora que você vai Também botar Tudo isso na porta do lápis Mais o seguro da moto E Você vai Pelo menos Ver quanto você vai ter De ajuda de custo Para a sua moto Cara Pode olhar direitinho Que Você anual Deve gastar Quase uns 3 conto Na sua moto Só de serviço E troca de peça E E nisso 3 conto Dá mais ou menos 10 vezes de 300 Caramba 10 vezes de 300 Mas Já está incluso O valor da moto Bota na ponta do lápis Para ver se ela vai estar Inclusa Você ainda vai estar Em saldo devedor Você deve trabalhar Mais ou menos Uns 2 a 3 anos Para poder compensar Certo? E olha que Eu trabalhando com o aplicativo E trabalhando na empresa Eu Botei uma meta Do valor da ajuda de custo E Estou somando os 2 valores E Eu ainda não Praticamente Paguei essa moto Ela está quitada Mas Na minha soma Aqui Do ajuda de custo Eu ainda não Quitei ela Eu tenho Uma planilha Aqui Que eu boto Como investimentos As manutenções Olha só Entre tudo Aqui 2019 Eu tinha botado Aqui O valor da moto Ficou No valor De 10.500 Aí Vê o Emplacamento Eu tenho esquecido Dos emplacamentos Placamento anual Aí Manutenção periódica Troca de Peças Certo? O seguro Eu ainda Estou com saldo Devedor De 3.393 E olha Que eu ainda Botei o seguro Da minha moto E ainda Não emplaquei Que ainda Não está No tempo De Emplacar Nem No tempo De Botar O seguro Que já Vou Botar E Esse Mês Agora Já Vou Para Revisão Devo Gastar Mais uns 350 Então Vai Em torno Para 3.700 3.800 Entendeu? Só No saldo Devedor Então A gente Tem que Analisar Às vezes Se está Compensando Que Às vezes Tem estabelecimento Que não Dá aquela Ajuda De Custo Para Sua Moto E Às vezes Aquela Ajuda De Custo Também Não Cobre O Valor Da Sua Moto Porque Você Está Usando Aqui Você Não Está Investindo Em Uma Casa Que Futuramente Aquele Terreno Que Vai Se Valorizando Aqui Não Aqui Vai Se Depreciando Cada Ano Que Se Passa Hoje Ela Valeu 10 Amanhã Já Vale 9 Depois Já Vale 8 Depois Vale 7 Vale 6 Vale 3 E Assim Vai A A Gente Vai Perdendo Preços Aí Rapaziada Tem Que Somar A Aprender Ter Valores Porque Assim A Gente Tem Que Também Pensar Como Empresários Entendeu A Gente Tem Que Ver Os Custos Ah É Pegar Sua Moto E Meter Gasolina Em Marcha É Só Assim Nossa Senhora Não Gasta Mais Nada Então A Gente Tem Que Aprender Se Valorizar E Valorizar O Que Ó Nos Já Dinheiro Certo Pega A Visão E Olha Só Pra Quem Não É Inscrito No Meu Canal Acabou De Para Quedas Aqui Já Se Inscreve E Ativa O Sininho Para Receber Mais Notificações E Já Vai Deixando Aquela Chuva De Like Galera Né Compartilha Com Os Amigos Deixa As Informações Aí No Mural Aí Ó Deixa Seus Comentários Certo E A Gente Só Tem Que Pensar Em Crescer Nós Motoboy Não Podemos Ficar Resumido Não Entendeu Nós Motoboy Temos Que Crescer Porque Somos Nós Que Temos Aí É Faça Sol Faça Chuva Dia E No 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 Free E Cima Dessa Motinha Aqui Ó Pra Trazer O Pão Pra Casa E Fora Sem Contar Os Riscos Que A gente Tem No No Meio Do Trânsito Os Assaltos Os Estressos Os Aborrecimentos Estresse e aborrecimento vem do dia a dia Mas Entre outros A gente tem que se precaver E também temos que nos valorizar bastante Então por isso que eu estou dizendo Veja quanto é que vale Ser um motoboy Cara Para você ser um motoboy Que trabalha em uma jornada de 10 horas Você tem que tirar no mínimo Seu, seu livre Seu 1800 No mínimo Certo? No mínimo Para sua moto Fio Para você rodar Pelo menos É... Uns 2 mil quilômetros por mês Ou melhor Pelo menos para você ter por mês Uma ajuda de custo de sua moto Você tem que receber no mínimo 400 reais E olhe lá, viu? Depende da região Porque estou dizendo aqui para mim Entendeu? Entre a base desse valor E para quem tem... É de outras regiões As peças também podem ser mais caras Entendeu? Manutenção é cara Então o valor já Aumenta Porque o custo de vida é outro Então pega a visão Calcula Calcula mesmo O valor da sua moto O valor de manutenções Pega um caderninho Estou fazendo a manutenção Dia tal Mês tal Ano tal Troca isso Isso e isso E... O valor deu X Aí depois com o tempo Aí no intervalo da manutenção Não sabe nem se chegou Na nova manutenção ainda Teve uma troca de peça Aí vai lá Anota Troca de peça Teve... A... Emplacamento da moto Vai lá Anota Emplacamento da moto Ou melhor Vamos contar desde o início Desde o valor que você comprou Sua moto Você anota lá na planilha O valor da moto Que eu comprei é X O valor da... Do emplacamento O valor das manutenções agora O valor das peças O valor do seguro E isso você vai alimentando Entendeu? É... Quanto é que você tira por mês Pra deixar livre pra sua moto Digo ó Esse valor daqui é da moto Vou deixar ali guardada Então vou guardar 300 reais por mês Pra moto Então ela vai ter o salariozinho Dela ali ó Guardadinho 300 reais por mês Aí tem um mês que você gasta E um mês que você não gasta Certo? Mas aí você soma Quanto é que no ano Dos 300 reais Que você guarda Que vai dar mais ou menos 300 reais Vai dar uns 3.600 reais por mês E quanto é que você Né? Teve de custos De serviço da moto Emplacamentos E outros E agrega já também O valor da moto Porque você já tá pagando Esse bem aqui Entendeu? Você já tá pagando ele Quando você Vê que tá começando A sobrar dinheiro É onde você vê Que tá começando A ter lucro Mas não sobrar dinheiro No bolso Sobrar dinheiro Naquela soma Da planilha Na hora que você Vai subtrair valores Eu vou deixar É Um exemplo Da minha planilha Aqui na tela Pra vocês terem Pelo menos noção De Pelo menos O que é que eu faço Na minha moto Manutenções Troca de peças E outros Entendeu? Como é que tá o custo E de onde é que vem Os valores Que eu pego É A empresa que eu trabalho Ela paga 300 Eu somo mais 300 reais Dos aplicativos Eu separo Mais 300 reais Dos aplicativos Então por mês Eu tenho 600 reais Pra moto Que dá em torno de Quase 7 mil E olha que ainda não Chego A Ficar no azul Eu ainda fico no negativo Como saldo devedor É Lasqueira Se você não entra Na porta do lápis Não vai pra matemática Você nunca vai saber O que é que você gasta E o que é que você ganha Entendeu? Então galera Espero que vocês tenham gostado Da Minhas observações Certo? E compartilha aí Com a galera aí Com seus amigos Me diz Me diz Nos comentários aí O que é que você achou Beleza? Então galera Até mais Até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau